Hoje eu vou falar sobre um pesadelo de muitos iniciantes no violão e na guitarra, que é como fazer soar as pestanas. Primeiro eu quero falar sobre algumas posições na nossa mão esquerda que podem ajudar a tirar um som melhor da pestana. Inicialmente eu quero focar no dedo indicador e como que a gente vai posicionar ele no braço pra conseguir extrair um som legal de todas as notas que a gente estiver tocando. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é que ele não vai ficar inteiramente reto, porque isso vai deixar a mão numa posição desconfortável e que não vai exercer toda a pressão necessária pra você tirar o som da pestana. Ele tem que ficar ligeiramente inclinado. O ideal é que a gente consiga encostar as cordas na parte diagonal, quase que na lateral do dedo. Um exercício legal pra gente trabalhar com isso é tocar só a pestana, de preferência a partir da casa 3, e ir tocando nota por nota pra ver como cada uma soa. Se você perceber que alguma das cordas não está soando bem, você vai tentar fazer pequenas alterações pra exercer mais pressão naquela corda que não está soando tão bem. Mas um dos maiores problemas que a gente enfrenta é a posição do dedão na mão esquerda. Então a gente tem que pensar na melhor maneira de exercer uma força no indicador que possa abraçar todo o braço e fazer a pressão necessária pra sair o som. Dessa forma você tem que pensar como você exerceria a pressão em todo o dedo indicador pra apertar todas as 6 cordas com uma força equivalente. Um dos maiores erros de quando a gente está fazendo as pestanas é deixar o dedão da mão esquerda muito alto no braço. Isso dificulta a força que você vai exercer no indicador. Então a dica aqui é descer o dedão pra que o indicador possa exercer uma pressão maior no braço. Se você gostou dessa dica, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e agende uma aula experimental comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho